Menor engraxate, levando a vida no sapatinho Me falam qual começo, se nosso começo é um tropeço com eles, nos desejando o fim É tanta falsidade nas ruas, até eu super engano aqui, já não sei mais se é o que é Faço falar mal do corre dos outros, se tu... E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Se a viagem pega na cobre também no largato Ei, sabe né mano, fazendo freestyle eu não desmereci Se pega na cobre também no largato agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano tá ligado, eu fazendo freestyle e vai isso aqui agora é inovador Você tem bigode descolorido, enquanto nós é favela bigode de cobrador Mata ele Jaiô, jogando pro ovo todo mundo, vamo lá Manda vibe E aí, mano, uh, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta, mano Sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem da salada de fruta Pega, mano, você não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou um sary sart Pega agora, manda essa bala Quero ver se você consegue isso Cê não consegue, Jaiá que te mata Porque Jaiá não brinca no compromisso Você falou que é cobrado e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrado e largato Você não tem flow, então larga do trap Cara, ô, tô te quebrando menor Vai, onde você mais só? Uh, você me chama de tônus Bum, eu te reduzi a pó Uai, pega a levada Quero ver se isso aqui você tem Você não tem Eu te matei Pem, 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 pem Uai, uai Aê, mano, ó Aê, aê, mano, mano O que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shaku Sabe de trap, Jaiá, é Tupac, Shaku Pega, mas você não entende nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, castiga, você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Deixa o like, se inscreve no canal Mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimar no pera de sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyling Cê sabe, nessa vida eu sou a liquitude Cê não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente, acho que cê também não pegou a bootline Como ela fala, mano, não sabe Uai, mano, cê sabe que aqui cê não viu Uh, cala sua boca, mano Agora eu tô invocando o Cristo Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, é a punchline Uh, enfia no seu cu Ei É punchline, só que o verso não convém Você falou de anime, não é punchline, mano Porque eu sou um punchman Uh, enfia no seu cu Nessa que você perdeu Joga pra cá, já tá pulando Eu não gosto disso, enfia no seu Caramba, eu tô quebrando, meu mano Vai, cê não pode Uh, já é que tá te quebrando Nesse freestyle E você toma essa corte Pena vai me lingerir, meu mano Tá ligado que agora você que não tá no free Uh, você quer falar de rapidez Mas você sabe que cê se fode Eu tô cortando o Sonic Mano, cê não sabe como é que eu pego nesse bagulho Agora que eu tô te matando no free Ei, pum, pum rapidez Possa aí por cima Relampango McQueen Uh, pena levada, mano Ebolando, só que eu acabo contigo Uh, você tenta Só que cê não consegue Porque cê não tem compromisso Uh, mano, cê tenta comigo Só que sabe que é que você não caminha JRL Relampango McQueen Você se fodeu, cê tá de fusquinha Pena, cê não consegue Mano, tá entendendo Como é que cê não é Uh, você vai perder pra mim Esse flow brasileiro Matendo a PR Pega, cê não consegue nada Mano, tá entendendo Como eu tô te quebrando Você tenta fazer esse improvisado Só que você não consegue, meu mano Uh, uh, uh Dê que o Brian com beat trap Cê não tá no caminho Ele fala de palha de Nessa fita cê sabe que assuma No final das contas, mano Cê sabe que você não vai arrumar Porra nenhuma No final das contas, como eu disse Cê não arruma Porra nenhuma Já que é parede, meu truta Rimando no trap Hoje eu quebro a sua coluna Ei, cê quer quebrar minha coluna Só que eu percebi Que é que cê não compara Uai, eu vou te dar Put line Você é feio Eu vou arrumar sua cara Mano, cê não vai conseguir nada Tá entendendo Como é que não vai ficar Mano, você tá em cima do muro Tá na hora de você se comparar Já que é parede, meu truta Cê sabe que cê fisca Aqui na minha espice Parede tem viga, meu truta Eu vou te matar E só vai ser minha maior vigarice Cê não tá de rapar Sabe que agora eu vou te impressionar Sabe que raciocínio na mente Meu truta Agora na sua eu vou botar Ei, é vigarice, mano Só que cê tá entendendo Nessa disciplina Fique vigarista Pega o pombo Pega o pombo É melhor você pegar Sua boa rima Tá entendendo Como eu tô quebrando Você aqui nessa batalha Você fala que cê é vigarista Você é Zeca, Urugu E eu pica pau e umas canalha Sabe que eu vou fazendo Freestyle, meu truta Com certeza Rimando comigo Você se fudeu Já que eu sou de Vigarista, truta Cê sabe que eu vou acelerar Mas me furo Seu pneu Cê não entende, meu mano Sabe que no final das contas Cê sabe que agora Você tá de prosa No final das contas Você é todo fofinho Não toque em mim A Penela é picharmosa Não toque em mim Não a Penela, Pimano Que é que você fala Você é fraco na moral Eu sou Menola Do Rio de Janeiro Felipe Que me escosta Porque eu tô na moral Pra mim você é sequela Como cê fala Que fura pneu Cê não pega Eu descer na ladeira De magreia Ei, 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 ei Quer ver uma tuê Só que agora Ele não veio Chegou o moleque Forçado no improvisado Que sempre faz feio Olha quem já tá bacana Falando agora Eu sigo na farsa Vou mandando com o pessoal Falando umas merda Mandando as dancinhas Sem graça Uau Olha só, malucão Vou falar pra você Falar nada com nada Nada com nada É sem proceder Assim fica bem fácil Você falar que você Faz uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar na coreografia Fala, vou improvisado Que eu saí pro programa Do foção Pra dançarina É do outro lado Olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você Que trap não é porra nenhuma Ah, mano, o que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano O Jay é louco que te matou Sempre quem reclama do trap É o mano que não tem flow Mano, você segue Se você não sabe a dança Então jingue Esse cara é invejoso Tá chateado Mas não tem meu swing Traz, mano, eu pego minha merda Essa aqui você perdeu Concurso pra bailarina Você ruim no trap É o louco, meu Se tá maluco, segue Mano, dame que eu ver Que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano Agora você não vai ficar Eu sou Refel Mano, cê sabe Na improvisada Eu vou fazer aqui Os trocadilhos E pode ser que eu Sem mandar em improvisada Ei, mano, cê sabe Como é que eu chego Aqui na parada Eu sou Refel Rima o pastel com água E digo que é intercalada Não sabe nada 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 Dr. 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 Dr., mano Aí, Dr. Dr., peça que eu te matei Eu sou Dr. Dr., eu tenho a essência Lá da NWA Segura Quando cê sabe que eu já te passei Cê toma coco se 60 Vina NVA 60 que cê quebra, mano Agora eu tô no free Sua tortura é uma piada Vou ter mim uma cor de rir Otário 70 só que não vai conseguir Por isso que eu chego aqui Pra te matar do free Cê fala que cê vem Com o pé na porta, seu sequela J.A. é gangueiragem Ele pula pela janela Tu pega Cê toma um danço Você sabe isso Eu bato em prisão E eu mantenho o compromisso É pra eu sofrir Na moral Eu faço Hip Hop Com a alma Encaixo qualquer instrumental Então cê sabe, mano Que é que você não pare Encaixando no instrumental E minha espante na sua cara Tu pega Não quero ver se cê aguenta isso Só pra te mostrar Que Boom Bap Também tem compromisso Tercebo Tercebo Tem que pegar minha levada Mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beat trap Ele logo queria quebrar a caixa Cê tá com medo, mano Só que não adianta Agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa Encaixando na base Eu quebro seu pescoço Pega Mano, você vai tomar na cara Uh, tá lidendo Que é o subnível Cê queria derrubar a caixa Pra ver se você consegue Achar seu nível Mano, cê sabe Que o J.A. te matando no free Ei, só pra quem tem flow O que esse cara tá fazendo aqui Uêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêu Você vai ter que tomar essa levada Cara Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida Mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé Mano, olha só o que você fala, esse bagulho, mano, você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva Eu tô quebrando agora, você tem ação que cê não consegue, mano, você sabe que cê tem marola Mano, no beatstrap você é aluno, cê não sabe se cê tá de marola Porra, me chamar de professor porque cê é beatstrap e eu sou sua escola Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs em um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, rima, sou o HD aqui Tchau Tchau Tchau